Música de Abertura E aí, galera, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Galera, hoje eu vou trazer aqui um jogo novo, cara. Ele saiu alguns dias, uns dois ou três dias, e ele é baseado em One Punch Man. Pra quem não sabe, One Punch Man é a história de um... Um cara que tem como hobby ser super-herói, só que ele fica forte demais e derrota todo mundo com um soco só. E isso deixa ele extremamente entediado. Mas, puta, como é que funciona o jogo de um cara que derrota todo mundo em um soco só? Bem, nesse mundo tem várias pessoas tentando ser heróis e tudo mais. E eles realmente treinam o tempo inteiro e tudo. E ele, você pode usar ele de vez em quando, cara. Pelo que me disseram, uma vez por dia, se tiver muito difícil a fase ali, não sei o que, você pode usar o Saitama pra você derrotar a galera. Enfim, provavelmente se você tá nesse canal aqui, você já deve ter, pelo menos, escutado falar sobre o One Punch Man. Bom, o jogo funciona de uma forma muito, muito simples. Ele é bem parecido com aquele Naruto Online que a gente trazia há muito tempo de web browser, beleza? Vou até mostrar aqui pra vocês, vou clicar aqui em personagens e aqui tem os personagens que eu peguei, né? Provavelmente esses personagens são os que vocês começam, né? Vocês começam com esses personagens aqui. Na verdade, vocês começam com esse esquadrão aqui com três personagens, né? Esse cara de terno aqui, que é um personagem que segura mais soco e tudo mais. Essa personagem aqui, que ela é mais de dano e esse personagem aqui, que também é mais de dano, ó. Ele tem um negócio de cílios, né? E como eu falei pra vocês, por que que parece com Naruto Online, né? Naruto de browser, né? Naruto de navegador. Ele tem uma forma de combo que é, por exemplo... Deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui pra vocês, ó. Só de clicar aqui, eu já vi aqui, ó. Por exemplo, se algum personagem causar knockdown, ele vai atrás desse inimigo e ele causa repulsa. Então, se tiver um outro personagem meu aqui que persegue repulsa e causa outra coisa, isso vai combando um em um, em um, em um, em um, em um, até acabar, né? No caso, deixa eu ver quem que pode começar com esse knockdown, por exemplo. Ó, se liguem só. Pelo que eu vi aqui, cada um desses aqui comba um no outro. Eu não sei a quando que eles podem parar de combar, né? Mas, digamos, por exemplo, cara, que eu use esse personagem aqui pra começar um ataque. Usei ele ali, ele vai causar aqui, ó, knockdown. Como a gente tinha visto ali, tem um personagem nosso aqui que procura quem vai atrás de knockdown, que é esse cara aqui, ó. Ele vai atrás de knockdown e causa repulsa. Quem vai atrás de repulsa? Essa menina aqui vai atrás de repulsa e ela cria float, faz flutuar. E quem volta a perseguir float, cara? Esse personagem aqui, então, eles teriam, era pra eles combarem infinito, né? Mas enfim, eu tô falando um monte de coisa aqui de termos técnicos. Vamos mostrar logo de uma vez como é que funciona o game, beleza? Vou clicar aqui em stage, que é a navezinha. Já apareceu aqui o dublador do Saitama. E é o seguinte, cara. Eu tava no meio de uma missão aqui, pra falar a verdade. Eu vou tentar finalizar essa missão aqui. E daqui a pouco eu tô voltando aí, mostrando uma missão desde o início, pra vocês entenderem, beleza? Então daqui a pouco eu tô voltando. Beleza, terminei a missão aqui. A gente tá agora no lobby aqui do jogo, né? Tamo aqui de novo com o Saitama vendo a cidade novamente. E é o seguinte, vamos pegar aqui e clicar em stage. Aqui, cara, vão basicamente desde o primeiro episódiozinho ali do One Punch Man até o último da primeira temporada, se não me engano, beleza? Então, vamos pegar aqui um episódio aleatório. Lembrando aqui que esse jogo contém spoilers de One Punch Man. Então se você não viu, você vai tomar spoiler, beleza? E, beleza, cliquei no terceiro capítulo ali, né? O Ciborgue Solitário. Provavelmente vai contar um pouquinho sobre a história do Genus, né? E eu já fiz duas das missões daqui. Eu vou clicar nessa aqui e provavelmente vai passar uma parte do anime com uma história, alguma coisa assim desse tipo, ó lá. Inclusive é tudo, é tudo dublado, né? Eu vou até tentar tirar... Eu não sei, eu vou dublar em cima do cara, beleza? Então primeiro ele falou aqui, haha, obrigado pelo aviso. Eles estavam todos vazios. Tipo, parece que alguém vai morrer por uma mordida de mosquito daqui a pouco. O que que tem em perder um pouquinho de sangue depois de tudo isso, não é mesmo? E aí vem os mosquitos, passaram por ele e ele falou, esse vento, o que diabos foi? Passou outro mosquito e foi em cima dele. Nossa, mano, deu um barulho, o maior heavy metal ali, né, véi? E aí está a nossa inimiga, né? Essa mosquito girl. É, é o seguinte, ela falou, vamos caras. Isso não foi nem o suficiente, a gente precisa de pegar mais. Provavelmente estão falando de sangue, né? E quem aparece? Genus! Genus, vejo. Você faz com que todos tenham o sangue sugado, então agora é pra você pegar eles todos pra você. Você deve estar controlando esses mosquitos via algum tipo de sinal. Isso explicaria alguns dos comportamentos misteriosos. Então eu acho que devo dar um fim em você, a líder, pra que todas essas vespas desapareçam também. Aí ela deu uma risadinha e falou, hum, nosso próximo lanchinho, vamos sugá-lo. Bom, já voltou de novo no diálogo, vai entender, né? Eu estou prestes a te eliminar. Você, me eliminar? Venha e tente. Beleza, agora provavelmente a gente vai pra essa rodada aqui, que vai ser uma rodada onde a gente vai jogar de fato, né? Aqui já estão com os meus personagens selecionados, vou clicar aqui em Set Out pra gente ir pro jogo. Ó o Homem Rider aí. Ih, já começou a missão, cara. Tá carregando muito rápido, é um joguinho bem leve, né? Vamos clicar aqui. E aqui já vão ter os mosquitos, cara. A gente vai ter que enfrentar uns mosquitos, né? Bom, posicionamentos dele estão legais. Vou clicar em Ataque aqui. Cada personagem, como eu falei pra vocês, tem sua função, né? Eu costumo deixar esse personagem aqui que segura mais dano, uma habilidade que ele tem de tancar, né? De todo o dano ir pra ele e ele aumentar a defesa dele. Ó a galera combando, ó a galera combando. Ó aí, aí, ó. Massa, né? Olha o tanto de gente que combou. Massa. Beleza, eu vou usar isso aqui. Todos esses bichos agora vão atacar esse cara e ele vai estar com mais defesa. Mas a gente tá suave porque, como ele tá com mais defesa, a gente vai conseguir derrotar eles daqui a pouco, né? Ó, o Momen Rider atacou. A gente pode começar a fazer uns danos aqui. Vou usar essas três energias pra atacar com esse negócio de fazer cílios ali. E a gente pode usar o Momen Rider aqui também. Vamos jogar... Ó, jogou... Deu um ataquezão ali de bicicleta. Enfim, conseguimos experiência pra galera ali tudo. Conseguimos aqui uns docinhos aqui. Provavelmente isso aqui, ó, dá também experiência. Um item pra você implementar o seu personagem, né? Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês como é que funciona. Bom, pra gente fazer 100% da fase, vamos tentar fazer tudo o que precisa, né? Vamos salvar esse cara. Salvamos. A gente tem que salvar quatro pessoas. Vamos derrotar esses vilões aqui agora. Vou clicar em ataque. E lá vamos nós, mano. Aqui tá o dublador. Sempre aparece o nome do dublador nessas telas de loading, né? E maravilha, provavelmente eu vou fazer o mesmo esquema. Só pra gente... Eu quero usar uma habilidade dela também, né? Eu, na verdade, acho que vou mostrar a habilidade dos outros personagens também pra vocês verem, né? Até porque o Genos é um dos protagonistas. Então eu preciso de mostrar a habilidade dele pra vocês, né? Então eu tô esperando só a gente carregar mais um pouco. Vou mostrar a dela... Ah, vou mostrar a dela, vai. Olha lá, escombaram. Ela vai usar agora esse bastão dela, mó da hora. Arrancou um tanto ali bom ali do bicho. Não foi o suficiente pra derrotar, né? Mas daqui a pouco a gente vai poder usar o do Genos. Na verdade daqui a pouco... É, não deu pra mostrar agora, mas na próxima a gente vai provavelmente conseguir mostrar. E beleza, ó. A tornado aqui, vamos salvar esse garoto. Beleza, faltam mais alguns, né? Falta essa pessoa aqui. E falta mais um refém. A gente tem que salvar todos os reféns por enquanto, né? E vamos lá pra luta. Vamos pra porrada. Olha lá, o Momen Rider bateu ali nos mosquitos. Vou carregar, vou tentar usar o ataque do Genos, cara. Provavelmente o ataque do Genos vai pegar só esses dois aqui, porque é um raio, né? E aqui está o ataque do Genos, galera. Canhões de incineração. Ó, pegou nos três. Maravilha. Ó, derrotamos dois ali, basicamente. Eu acho que foi super efetivo, né? Porque em teoria é fogo isso que a gente fez, né? Então derrotamos, conseguimos ali umas paradinhas de experiência. E agora a gente pode salvar essa senhorita. E pegar essa cachosa aqui, pra gente poder enfrentar a última aqui, né? A mulher mosquito. Vamos ver qual é que vai ser disso aqui. O Genos tá aí. Eu acho que nessa próxima rodada aqui, velho, primeiro eu vou usar o cara pra tancar, né? Pra todo mundo atacar ele. Que aí eu consigo pelo menos proteger grande parte do meu time. E aí eu vou carregar o ataque do Genos pra gente acertar geral de uma vez, né? Ou eu posso usar o ataque dela também. Porque o ataque dela é ataque em linha. Vou tentar usar aqui esse ataque em linha. Olha lá, ela vai... Nossa, arrancou muita vida, velho. Meu Deus do céu. Meu carinha vai morrer, mano. Vamos lá, vai, vai. Senta a bicuda. Play! Acertou os dois ali. Eu acho que era melhor se a gente tivesse, na real, carregado o poder do Genos, né? Mas pelo menos a gente tá combando ali horrores naquele mosquito no meio. E todos esses combos que tão rolando são... é chance de combar. Nem sempre rola, de fato, de fazer esses combos. Eu vou carregar o Genos, cara. Ó, vamos lá, vamos lá, Genos. Ih, rapaz, ele vai morrer. Morreu? Morreu. Putz. A gente não vai conseguir 100% da missão porque ele faleceu ali, né? Mas bom, agora como a gente não tem tanque, eu vou usar tudo quanto é habilidade que a gente tiver aqui. E é nóis. A gente não mira qual que é o inimigo, né? Na real, até mira, mas é com o posicionamento dos personagens mesmo. Por exemplo, quem tá em cima vai bater em quem tá em cima. Quem tá no meio vai bater em quem tá no meio e tudo mais. É bem parecido com o Naruto Online, né? E maravilha, conseguimos fazer essa missão. Terminamos ali, né? Basicamente. E agora, cara, como a gente tem uma missão secundária de salvar geral... Vamos salvar esse cara aqui. Maravilha, conseguimos salvar todo mundo. Só clicar em completar missão. Essa aqui, infelizmente, a gente não vai poder finalizar porque eu fiquei tancando ali e a cara acabou morrendo. Tem que dar uma upada nele, cara. Eu acho que eu vou tentar dar uma upada nele agora. Beleza? Ó, vou voltar aqui. Vamos voltar. E vou mostrar pra vocês onde é que upa. Beleza, tamo aqui no menu principal, basicamente. Vamos aqui em personagens. E aí, pra gente chupar o nosso personagem, o personagem que você quiser, você vai clicar nele e vai clicar aqui em upgrade. Beleza? Clicando aqui, você vai ver que tem várias coisinhas aqui pra você aumentar a experiência dele. Ele tá quase evoluindo, quase evoluindo. Mas ainda falta um pouquinho pra ele mudar de estrela. A gente precisa desses recursos aqui, que também é muito fácil de pegar. É só você clicar aqui e você consegue descobrir aonde que tem essa missão. Clicando aqui em source, beleza? É só você clicar ali. Mas eu não vou fazer isso agora. Porque a gente primeiro tá mostrando o jogo pra vocês, né? Bom, na real, ao invés de eu upar ele, eu vou upar a galera que tá mais fraca. Por exemplo, essa menina aqui, ela tem um dano muito bom. Mas ela tá fraquinha, cara. Bom, agora não mais, né? E o nosso, esse cara aqui também, ele tá bem fraquinho. Mas eu não sei se eu vou manter ele, cara. Não sei. Vamos upar mais o nosso Moomen Rider aqui. Eu gosto desse personagem pra caramba no anime. E... Tá, acho que 17 tá bom, cara. Acho que os personagens com esses status aqui, a gente já consegue enfrentar a próxima missão de boas, beleza? Sem morrer, né? Bom, vai ter mais uma história aqui do anime, mas eu vou pular ela pra gente ir direto pra cá, beleza? Então daqui a pouco eu tô voltando. Beleza, tô indo pra missão aqui. Última missãozinha desse capítulo. Vamos ver se a gente consegue... Ó, encontrei um objeto perdido ali, velho. Vamos enfrentar essa galera aqui. Lembrando que os nossos personagens estão um pouquinho mais upados dessa vez, né? Vamos ver se a gente não deixa o nosso grandão aqui morrer, velho. Ele tem que sobreviver. Cara, um ataque do Genus aqui eu acho que vai dar uma limpada boa, mano. Eu acho que eu vou deixar por enquanto... Ah, vamos fazer esse ataque dela, vai. Eles tão combando ali. Antes do ataque dela já vai dar uma limpada ali em cima, né? E... Tem! Olha, arrancamos um pouquinho mais ali. Daqui a pouco a gente vai derrotar esses mosquitos aqui. Falta o lá de cima. O lá de cima acho que o Moomin Rider consegue resolver. Agora. Olha lá. Eles combaram em cima da habilidade dele. Ô, louco! Ele jogou a bicicleta nele! Ele tacou a bicicleta dele ali, velho. Beleza. Massa, massa. E agora tá quase acabando. Só falta um pouquinho. Beleza. Derrotamos o mosquito. Tão com energia aqui. Sobrou. E a gente derrotou geral ali. Bom, agora... A gente vai voltar aqui. Não vou pisar aqui, né? Porque pode ser que machuque o nosso personagem. Não sei. Mas a gente tem que dar a volta pra alcançar ela. Que agora tá bufada, né, mano? Tá transformada. Bom, vamos derrotar esses aqui. São só três. Eu vou tentar deixar a galera bater até o Genos... Carregar o ataque do Genos. O Genos vai pegar todo mundo no super dele, né? Então bora lá. A gente só tem que esperar. A gente pode acelerar também o jogo, né? Clicando aqui. Fica duas vezes. E... Beleza. Vai, Genos. Finaliza. Finaliza. Ei! Beleza. Quase que finalizou. Deixou uns com burning ali. Mas acho que já vai acabar mesmo. Boa. Derrotados. Conseguimos ali um tanto de experiência bem interessante. E agora a gente pode vir pra cá. Vamos ver o que tem nessa caixinha. Oh! Encontramos um diamante ali. Perdido. Dinheiro perdido também. Maravilha. E a gente conseguiu uma recompensazinha. Massa. Vou derrotar esse bichinho aqui. Esses bichinhos aqui agora, né? Vou tentar carregar o Incinerate novamente. Não vou deixar ele tancando. Vou deixar ele tancando só na última batalha. A gente não precisa te deixar ele tancando nessas avulsas. Vamos lá. Vamos lá, Genos. Vamos lá, Genos. Carrega isso aí pra gente destruir geral. Vai! Play! Oh, boa. Aí, ó. Já enfraquecemos muito a galera. Agora é só a gente finalizar aos poucos. Deixa eles finalizarem. Ah, a gente pode, né? Jogar uma bicicleta nele ali. Ó, ó o combo. O combo do ataque do Boomen Rider é muito bom, mano. Maravilha. E agora, cara, vai ser a última... Última batalha aqui. Ataque! Lá vamos nós. Vamos derrotar logo de uma vez essa mulher. Bom, começou ali. Eu vou usar esse personagem aqui pra tancar, né? Assim que eles terminarem o combo. Ô, rapaz. Boa que tancou... Combou bastante ali. Vem em cima dele! Vai! Eu espero que ela não carregue muita habilidade em cima dele ali. Ai, vai doer, né? Nossa! Bateu muito. Bateu muito, mas a gente vai segurar até a habilidade do Genos. Vai. Vai, Genos. Você consegue. Ó os combos, ó os combos. Ih, tacou a bicicleta nela. Vai dando mole, vai. Que a gente taca a bicicleta. Ela foi pro saco? Nossa, ela sobreviveu, mano. Putz. Vai, Moomin Rider! Tá, ela foi derrotada. Ainda faltam alguns, né? Mosquitinhos. Mas agora eu acho que é de boa, cara. Vamos só usar o ataque ali. Da sobrancelha. Sobrancelha não, né? Dos cílios. E boa. Arrancamos bastante. Falta só mais um pouquinho. Maravilha. Caiu. Joga a bicicleta nela, vai. Dei. A cabeçada, né? Que ele dá nessa habilidade dele. E maravilha, cara. Conseguimos, derrotamos todos os inimigos ali, basicamente. Conseguimos o objetivo. E agora é só a gente sair. Acho que a gente já fez tudo que a gente tinha que fazer, né? Na fase. E maravilha. Conseguimos três estrelas. Top demais. E a gente vai liberar agora um novo ativement, né? Alguma coisa, é. Os random stages daqui. Mas enfim. Agora, cara. Eu vou mostrar pra vocês uma outra coisa. Eu não queria fazer isso aqui. A casa da evolução. Deve ser algum tipo de missão em específico aqui que a gente pode fazer, né? Mas eu vou tentar recrutar alguns bichos aqui. A gente gasta esses gachas aqui, né? Que a gente provavelmente consegue um por dia, alguma coisa assim. Mas vamos lá. Vamos ver o que a gente vai conseguir. Vai que a gente consegue um herói novo, alguma coisa desse tipo. Vamos ver qual é que vai ser. Vai aparecer um... What? Ok. Conseguimos um bicho aqui de duas estrelas. Um demônio, né? Vamos tentar abrir mais um. A gente tem vários, né? A gente pode abrir todos aqui. Conseguimos só fragmento. Vamos ver se a gente vai conseguir mais fragmento deles. Ou sei lá, né? Às vezes o bicho completo igual veio. Ó, de novo. O mesmo cara, velho. Será que aquele era o King? Eu não vi direito. A gente pode clicar pra saber qual que é o fragmento? O do dragão de terra. Ok. Ok. Vamos continuar aqui. Usando todos os nossos... É... Shardzinhos ali. Vamos ver se vai sair alguma coisa interessante. Porque por enquanto não tá saindo nada. Cara, parece o King mais novo, né? Não sei. Bom, a gente usou todos os Shards. Foi o que a gente teve aí, né? Vamos até ver qual é que é desse personagem novo que apareceu. Ele é de duas estrelas também. Provavelmente ele é forte, ó. 939 de força. A gente pode dar uma upadinha nele. E usar ele provavelmente no nosso time também. O que que ele causa? Ele causa... Ele vai atrás de repulsa e bate com um float. Causa float, né? Muito maneiro. Bom, galera. Basicamente esse é o jogo do One Punch Man. É um jogo bem divertido. Um jogo bem maneirinho. Pra quem gosta do anime. Eu acho que é mais legal ainda. Já joguei gachas melhores. Inclusive eu tô jogando um de Jojo. Que, cara, ele é todo em japonês. Mas é muito bom. Quem sabe um dia eu me trago um vídeo sobre ele. Quando eu entender melhor daquele jogo, beleza? Então é basicamente isso. O vídeo vai ficando por aqui. Se vocês gostaram, deixa aquele like. Se inscreve no canal. Devo com seus amigos pra ajudar o canal a crescer, beleza? Então é isso. Valeu e falou. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto